Música Ele que tem sempre se pautado pelos bons costumes aqui na Casa da Cidadania, tem sempre exaltado o nome do Senhor e tem entrado em discussões polêmicas na Casa Legislativa, vereador. Segundo as pessoas, tem dito que essas polêmicas lhe reconduziu a Casa Legislativa. Bem, eu diria e digo com todas as letras que me reconduziu a esta Casa. Foi o Deus que nós servimos, o Deus que fez um grande milagre e eu tenho certeza que foi isso que me conduziu. Eu sei que a polêmica que às vezes acontece nesta Casa é para o bem, eu não faço a polêmica para o mal, porque a polêmica que gera nesta Casa muitas vezes com o vereador Edivaldo Lima é porque eu estou defendendo o direito familiar, o direito da família, a família constituída por Deus lá no Éden. Então às vezes as pessoas querem mudar os princípios, mas nós não podemos mudar os princípios, nós não podemos ficar no meio, no meio é ideologia, ideologia e no princípio é a criação, foi Deus que criou. Então às vezes as pessoas não entendem e dizem que eu crio polêmica, mas não há polêmica para o bem. Ontem o senhor repreendeu o vereador Welton Andrade quando ele falou que existia dois deuses e o senhor disse que era um deus só. Então o senhor adora um deus e ele adora outro deuses? Veja bem, eu entendo, ele falou, está registrado, aí nos anéis da Casa, na ATA, a imprensa toda tomou conhecimento, ele disse que existem dois deuses, mas eu, o cristianismo... Deus, ele se referia a Deus e o diabo? Olha, eu creio no Deus que criou todas as coisas e ele falou em nome de outro Deus, eu disse a ele que não existe e nunca vai existir, porque o Deus que existe foi o que criou os céus e terra e criou você, me criou e criou todos os seres humanos que movem sobre a face da terra, todos os animais, tudo que você olha para um lado, para um lado, para um lado, para um lado, foi Deus que criou, então esse Deus que eu creio, o Deus que está na Bíblia Sagrada, o Deus que está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Qual Deus, Deus ele se referiu? É, deve ser. Mamon? Ele falou em budismo, mas o Welton Andrade se referiu a Mamon? Olha, eu creio, ele não falou o nome do outro Deus, mas Deus que, lá é Deus, com letra deus. Não é deuses, né? Deus, com letra minúscula, lá ele deve ter falado, ele tem se referido a Mamon e qualquer um outro, que esse eu não conheço e não quero conhecer, eu quero sempre me pautar no Deus dos princípios, no Deus da criação, no Deus divino, no Deus que deu a luz para todos, ele não deixa as trevas, as trevas para ele é luz, então é esse Deus que eu vou continuar crendo e defendendo, a esse Deus todo poderoso, que um dia me salvou, me libertou do pecado, da prostituição, é esse Deus que eu acredito. Então, é o Deus da Bíblia, é o Deus que o cristianismo acredita, é o Deus que nós amamos e que ele nos ama, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foi para a Fornalha, lá na Fornalha, o fogo se tornou gelo, porque não queimou aqueles três anos. São nove vereadores que se diz evangélicos aqui na Casa Legislativa, mas só o senhor edifica o nome do senhor aqui na Casa Legislativa. Como é que o senhor vê essa omissão por parte dos outros? Segundo o senhor já disse até em outras entrevistas, acho que é omissão, falta de conhecimento da sua parte ou dos outros vereadores que se diz evangélicos, ou que é evangélico, ou neo-evangélico? Olha, sinceramente, com todas as letras, respeitando a todos os meus companheiros evangélicos, que eu tenho respeito por todos eles, mas eu acho que eles se tornaram evangélicos e esqueceram de ler a Bíblia, porque quem lê a Bíblia entende que só existe um único Deus, e nós, como somos filhos dele, nós temos... Informações, tem vereadores aqui, evangélicos que vão até em Casa de Candomblé, que compra tabaque, charuto, informações das redes sociais, como é que o senhor vê? O senhor faz isso? O senhor cultua o sincretismo religioso, o candomblé também, como os outros colegas seus? De maneira alguma, respeito os posicionamentos da religião de cada um, mas eu tenho... Mas eu estou falando de evangélico, aqui na casa. Bem, aí eu não posso responder pelos outros, eu vou responder por mim. O vereador Edvaldo Lima só crê e confia no único e verdadeiro Deus, que é o Deus da criação, que como eu já coloquei logo no início da entrevista, o Deus que criou os céus e terra, e aí é esse Deus que eu cultuo. Se tiver algum evangélico que cultua outros deuses, eles vão prestar conta diante de Deus. O que é o Deus da criação? O que é o Deus da criação? O que é o Deus da criação?